Boa noite, noite de 2 de setembro, com Charles Spurso. Se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? João, capítulo 4, verso 48. Almejar por maravilhas era um sintoma do estado doentio das mentes dos homens nos dias de nosso Senhor. Eles recusavam alimento sólido e anelavam por meros prodígios. Eles não tinham o evangelho de que tanto necessitavam. E os milagres que impacientemente exigiam, Jesus nem sempre optava por lhes conceder. Muitos hoje em dia precisam ver sinais e maravilhas ou não crerão. Alguns dizem em seu coração, preciso sentir profundo terror na alma ou jamais crer em Jesus. Mas e se você nunca sentir esse terror? Como provavelmente nunca sentirá? Você irá para o inferno pelo rancor que sentirá de Deus, porque ele escolheu não tratar você de modo diferente? Alguns dizem assim mesmo. Se eu tivesse um sonho ou se eu sentisse um choque repentino, então eu creria. Vocês, mortais indignos, sonham que meu Senhor deve receber suas ordens? Vocês são pedintes diante dos portões dele, pedindo misericórdia. E suas necessidades imprescindíveis delineiam regras e regulamentações que designam o modo como ele deve conceder essa misericórdia. Você acha que ele se submeterá a isso? Meu mestre é de espírito generoso, mas tem um coração reto e régio. Ele rejeita toda a ordem que lhe é dada e mantém sua soberania de ação. Por que, caro leitor, se esse é o seu caso, ansiar por sinais e maravilhas? O evangelho em si não é seu próprio sinal e maravilha? Não é esse o milagre dos milagres? O fato que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça? Certamente, essa preciosa palavra, quem quiser, receba de graça a água da vida e essa solene promessa, o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. São melhores que sinais e maravilhas. Um verdadeiro Salvador deve ser digno de nossa crença. Ele é a própria verdade. Por que você pediria prova da veracidade daquilo que não pode mentir? Os próprios demônios o declaram como filho de Deus. Você desconfiará dele? Que meditação maravilhosa para aqueles que só creem, se veem sinais e maravilhas. Que nós possamos crer em Jesus independente dos sinais e maravilhas. E se nós crermos, ele o pode fazer para a honra e glória do seu nome. Deus te abençoe. Uma boa noite. Amanhã nós voltamos com mais uma meditação com Charles Spurzio. Manhã e noite com Charles Spurzio, o seu devocional diário.